Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Prisa Nottelli e hoje nós vamos usar essa máscara aqui da Mato Verde, a Black Mask. Um dos produtos super esperado aqui no canal e eu não testei ainda, eu vou testar junto com vocês. Vamos ver se funciona. Então assistam aí o vídeo até o final. Gente, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aí no canal, não se esqueça do joinha se você gosta desse tipo de vídeo e me sigam no Insta, está na descrição do vídeo o link pra você ir lá depois e me acompanhar por lá que eu sempre posto um monte de coisas legais por lá também, hein? E vamos lá ao que está escrito na caixinha Máscara preta removedora de células mortas limpa, hidrata a pele, diminui a oleosidade e remove os comedões, cravos Modo de usar Com o rosto limpo, aplicar uniformemente, deixando agir por 20 minutos, removendo a seguir Sua pele ficará aveludada e livre de células mortas, usar uma vez por semana E aí tem precauções, composição, tá escrito que é sem parabéns, não testarem animais Eu vou tentar sempre lembrar de fazer isso aqui, ó, pra quem quiser ver a composição, depois dá um print aí na tela Fala que tem argila, colágeno, elastina e aqui está o potinho que fala as mesmas coisas Vem com o protetorzinho, que nem nas outras Mas vamos lá, eu vou pegar com a espátula Olha Ele é bem perfumadinho Vou passar uma camada bem generosa Porque se é pra tirar cravo, né, tá falando que é uma máscara de remoção de cravos ali Então Vamos passar uma camada bem generosa E vamos ver se vai tirar algum cravinho Eu não tenho muito cravo De ter mostrado antes de passar a máscara Mas eu não tenho muito cravo Por causa da minha rotina de cuidados com a pele E os tratamentos que eu faço na La Estética Ontem mesmo eu postei um peeling que eu fiz De cristal lá na La Estética Nos stories lá no Insta E... Então assim, eu não tenho muito cravinhos Mas eu tô com alguns bem pequenininhos aqui E tem aqueles bem pequenininhos no nariz E vamos ver se vai tirar Acho que eu vou passar só assim Vou aguardar os 20 minutos e volto pra mostrar pra vocês Olha como que ficou, gente Gente, eu acho o máximo que seca assim Agora vamos tirar pra ver, né Vamos ver aqui O problema é que eu começo a suar, né Olha, mas ela descasca Olha, mas ela descasca Pronto, tirei Acho que eu tenho que passar Uma aguinha Ou talvez só o tônico já tira, né Esses restinhos Mas vamos ver se os cravinhos saiu Ó, gente De cravinho não saiu nada não, tá Tudo bem que eu acho que a máscara realmente Ela dá uma renovada aí na pele Porque ela tira as células mortas Mas Tirar cravo já existente não Pode ajudar a evitar outros, né Você usando uma vez por semana Ela fazendo essa limpeza Vai evitar Novos cravos Você vai ficar com a pele mais bonita Por causa disso Mas tirar os que já tem Não tira não Independente se tirou o cravo Ou se não tirou Só pela Pela máscara Ser uma máscara de De renovação, né Das células De limpeza Eu já gostei Achei que valeu o preço Eu paguei apenas 10 reais Isso aqui na promoção Então É um custo-benefício ótimo Acho que vale a pena Mas Se você está pensando Que você vai comprar E vai arrancar os seus cravos Aí, né Pra mim já não deu certo No mais É isso Só queria testar Essa máscara com vocês Se tiverem alguma dúvida Deixem aqui nos comentários Que eu respondo No mais Vou aguardar vocês No próximo vídeo Tchau Tchau